Aqui nesse vídeo a gente vai falar de vários games que a maioria de vocês aqui jogam, que se chamam MOBAs. São jogos online, geralmente 5 vs 5. E a grande parte, às vezes, passa muito tempo, ou a maior parte do tempo, jogando apenas um ou dois. E não conhece todos os outros tipos de MOBA que a gente tem. Esse é um gênero muito diverso. A gente tem alguns conhecidos, como League of Legends, Dota e outros que você pode talvez não conhecer. Então fica aí nesse vídeo, que você vai ver todos os MOBAs mais jogados. Eu fiz aqui uma tier list do melhor para o pior que eu acho. Então fica à vontade aí para colocar nos comentários aquilo que você acha. Se você acha que algum é melhor que o outro, fica à vontade, coloque aí. Mas lembrando sempre, com muito respeito, então bora lá para o vídeo. Não cabem todos aqui, porque senão esse vídeo ia ficar gigantesco. Mas eu trouxe aqui alguns e a gente vai estar falando sobre eles. O primeiro que eu trouxe aqui na lista é o Smite. Ele é um jogo que teve seu início logo quando surgiu o Xbox One. Pois é, ele não era um jogo que foi projetado a princípio para PC, como a maioria dos MOBAs aqui são. E ele tem uma pegada um pouco de Battle Royale, então ele mistura os dois gêneros. Eu lembro que quando eu comprei o meu Xbox One, eu jogava muito Smite. Ele é um jogo gratuito e ele era muito divertido. Só que a curva de aprendizado dele era um pouco grande, sabe? Eu acho que isso é comum dos MOBAs, mas ele era demais. Tinham personagens que eram muito quebrados. Se você ficasse fora de posição ou em alguma situação errada, você era muito punido. Mas, em geral, o jogo era bem legal. Eu me divertia muito. Eu vou colocar ele aqui no ranking B. O próximo jogo que a gente tem aqui na lista é o lendário Dota. Eu acho que o Dota é o pai de todos os MOBAs. Na verdade, os MOBAs começaram lá atrás com basicamente dois jogos. O Warcraft e o Starcraft. O Starcraft é um jogo mais voltado para a estratégia, mas o Warcraft também era. Porém, os jogadores criaram mods, que a gente chama, né? Onde você pegava os heróis. Então, você tinha ali os orques, os humanos, os mortos-vivos e tal, né? Os elfos negros. E eram mapas menores, onde não era focado na construção de tropas, mas sim no gerenciamento somente dos seus heróis. E aí que se deu todo esse início aí, esse boom. E o Dota 2, até hoje, ele talvez seja o MOBA de referência. Talvez possa ser passado para o outro que a gente vai falar aqui agora. Mas, para mim, gente, é sem discussão. O Dota, principalmente o Dota 2, né? Que é a evolução do Dota, é um dos melhores, se não o melhor. E aí fica uma discussão, né? Qual que é a melhor que a gente vai ver depois, MOBA que a gente tem. O próximo aqui da lista é o Marvel Super War. Esse jogo aqui, gente, ele tinha tudo, tudo para dar certo. Porém, eu acho que por uma questão de distribuição, eu acho que ele ficou um tempo no beta só para celular. E aí eles viram que muitas pessoas estavam jogando e os servidores não estavam aguentando. Infelizmente, ele não teve o destaque que ele merecia. E ele acabou não saindo para muitas plataformas, né? Playstation, Xbox, Nintendo Switch, essas coisas todas. Eu acho que por esse fracasso, eu vou colocar ele aqui no ranking C. Mas ele tinha tudo, gente, para ser um jogaço. O próximo aqui da lista é o Pokémon United. Esse jogo, ele é muito divertido. Se você, principalmente aí, que é amante daqueles jogos lá do Game Boy Advanced, ou do Nintendo 3DS, Switch e tal, e sempre quis pegar um Pokémon e ter um jogo assim, mais dinâmico, não só de RPG, esse aqui é o jogo para você testar. As batalhas são muito legais. O jogo é equilibrado, já tem aí uns 2, 3 anos que ele saiu. Então, ele já está estável, o metagame dele. Então, para mim, eu vou colocar aqui o Pokémon United no ranking A. É um jogo sensacional, muito divertido. Vale a pena você testar aí. Bom, passando aqui para o próximo da lista, que é o Heroes of the Storm. Esse jogo aqui, gente, ele surgiu da fusão de todos os, digamos assim, heróis que a Blizzard tinha. Então, no caso, o Dota, ele surgiu do Warcraft, né, de times ali de desenvolvedores que pegaram para fazer os mapas do Dota. No caso aqui, o Heroes of the Storm, ele é uma junção das franquias da Blizzard. Então, você tem ali Warcraft, você tem até Diablo, você tem Lost Vikings, você tem Starcraft, enfim. Todos os heróis e personagens icônicos ali da Blizzard estão nesse jogo. Ele é um jogo bem legal e ele está sendo muito cotado para ter um rework agora recentemente, já que a Microsoft comprou a Blizzard e a Activision também juntos, né, que agora vira uma fusão. Então, tem um hype muito grande. Se a Microsoft quiser entrar nesse mercado de MOBAs, eu acho que ela deveria pegar o Heroes of the Storm e fazer uma reformulação e lançar um 2.0. E aí, geral, vai jogar esse jogo porque ele é muito divertido e muito legal. Então, para mim, eu vou colocar ele aqui no ranking A. Até hoje, se você entrar lá para jogar o game, ele ainda entrega uma qualidade de gameplay, de gráficos e tudo mais, assim, bem legal. Mais até do que outros aqui que tem na lista. Só que em termos de comunidade, como a gente vai falar daqui a pouco, né, alguns outros jogos, exemplo, o Dota 2 que está aí, tomaram o lugar dele, né. Então, ele ficou um pouco para trás. No caso, se o Dota foi o pai dos MOBAs para PC, o Arena of Valor, na minha opinião, foi um dos precursores, ou talvez o pai dos MOBAs para celular. Ele foi um jogo muito famoso na época que ele saiu. E ele pegava mais ou menos as mecânicas que tinha do League of Legends, que a gente vai falar daqui a pouco, e implantou isso para celular. Então, na época, como não tinha muita competitividade desse gênero, ele simplesmente dominou o gênero de MOBA para Android e iOS. E ele tem uma mecânica muito legal, personagens muito carismáticos e tal. E até hoje, ele é um jogo bastante jogado e muito divertido. Para mim, gente, esse aqui é um clássico jogo de ranking S. Ele tem muito público até hoje, desde quando ele foi lançado. Ele é fácil de ser jogado, ele é fácil de ser baixado, não é pesado. E teve bastantes atualizações até hoje. Então, para mim, ranking S, sem dúvida nenhuma. Passando agora para mim, que é o melhor MOBA, é um que eu jogo, inclusive, até hoje. Jogo aí, vai fazer uns 5 anos que eu jogo, League of Legends. Esse jogo tem uma comunidade gigantesca. Ele é um dos jogos mais jogados do mundo e já vai fazer quase 6, 7 anos seguidos. E ele tem constantes atualizações. E para mim, que é a parte mais legal que eu acompanho, é o competitivo desse jogo. Então, você percebe que o misto de comunidade, atualização e competitivo faz esse jogo ser o fenômeno que ele é. Então, para mim, gente, não tem como a gente falar de LOLzinho, League of Legends e MOBA. E você não colocar ele num ranking muito alto. Pode ser que, para pessoas que estão começando agora, seja um pouco mais difícil. Porque a player base, né? A quantidade de pessoas que existem jogando LOL já é muito grande. Esse jogo tem mais de, vai fazer 15 anos que o LOL existe. Então, você chegar ali no ferro, no bronze, tem um gap de conhecimento, né? Principalmente campeões. A gente ainda tem mais de 200, sei lá. Que é muito grande, é muito difícil de alguém novato conseguir chegar ali e jogar o jogo. Mas, com o tempo, eu garanto para vocês que é um jogo muito divertido. Tem muito vídeo na internet com tutorial. E a diversidade de builds e campeões que tem também, né? É gigantesca. Então, mais que merecido, na minha opinião, para mim, o LOL ser ranking S. Agora, a gente vai falar do Mobile Legends. Esse daqui é uma cópia descarada do Arena of Valor. Depois do Dota, praticamente todos os outros copiaram certas mecânicas de personagens, certos estilos de game play. Mas, não tem como fugir muito disso. O Mobile Legends, ele fez, digamos assim, o melhor que dava para fazer copiando ali do Arena of Valor na época, né? Então, para mim, ele é um jogo legal, muito divertido. Vai ficar aqui no ranking A. Mas, ele poderia, se ele fosse um pouco mais original, né? Ser comparado ali ao Arena of Valor. Mas, eu acho que tem um gap entre esses dois. Tanto com questão de jogabilidade, como questão de público que joga. E aqui, eu acho que meio tardio, né? A gente tem o Riot Rift, que é o MOBA do League of Legends. O problema dele, ele é um jogo legal, muito divertido. Mas, ele veio muito tarde. O pessoal da Riot, né? Que é a desenvolvedora, tanto do LoL de PC, quanto de celular. Demorou muito para perceber que tinha um público muito grande de celular. Que queria jogar MOBAs, mas não tinha, sei lá, um PC da NASA para jogar. Então, eles levaram muito tempo para desenvolver essa versão mobile. E aí, na minha opinião, ele já chegou um pouco defasado, assim, de coisas que já tinham para celular. De gameplay, apesar que ele bebe da fonte, né? Que é o LoL de PC. Então, eles só simplesmente fizeram um port e adaptaram isso para a mecânica de celular. Mas, assim, eu não me divirto tanto com o Wild Rift. Como eu já me diverti, por exemplo, com o Arena of Valor. Então, para mim, vai ficar no ranking B. O próximo é o Honor of Kings. Outro jogo também que veio para celular, mas você pode jogar também para PC. Só que, de todos esses aqui, para mim, ele é o pior. Ele tem personagens que não são carismáticos. Ele não inova em quase nada. E o pior, ele copia de um jeito muito ruim alguns personagens. Por exemplo, a arqueira principal do Honor of Kings é uma mistura da Ash e a Vane. E você, como já joga há muito tempo esses MOBAs, você acaba percebendo esse tipo de mecânica nos personagens. E acaba que os personagens não são únicos, sabe? Você já viu esse personagem em outro lugar e ele só está com uma skin diferente, sabe? Então, acaba que perde um pouco da graça você jogar Honor of Kings depois que você já jogou todos os outros, né? A não ser que você, sei lá, comece nos MOBAs agora, não vai fazer diferença para você. Mas se você é igual eu, que já conhece os outros, então vai ficar no ranking D mesmo. O próximo da lista é o Heroes of Nevert. Esse jogo aqui, ele é mais voltado ali para o estilo visual do Dota 2. Você percebe, assim, nas mecânicas de jogo, no estilo dos gráficos e até dos personagens, que ele é muito influenciado pelo Dota 2. Por exemplo, o League of Legends, ele nasceu de uma cópia, digamos assim, do Dota. Beleza. No início, o LoL também tinha gráficos, assim, muito piores do que a gente tem hoje. Mas o LoL foi para um lado mais cartunesco da coisa. O Heroes of Nevert, ele foi para um lado mais dark da coisa, digamos assim, sabe? Ele manteve aquela estética mais sombria que o Dota trouxe, né, com os jogos lá de Warcraft. E eu particularmente gosto desse estilo visual, tá? Eu prefiro o Dota do que o LoL, por exemplo, com relação à parte gráfica. E esse jogo aqui, ele tem seus pontos positivos. Ele é um jogo interessante, é um jogo que quase ninguém conhece, então o gap de conhecimento, se você quiser começar nele, não é tão grande. Então, eu indico ele. Ele é um jogo legal, basta de aprender, principalmente se você já jogou outros MOBAs. Então, eu vou deixar ele aqui no ranking B. O próximo game que a gente tem aqui na lista é o Heroes Evolved. Em questão de comparação de MOBAs de Android, ele é um pouco melhor que o Heroes of Kings, mas não chega de ser tão melhor assim do que os outros. Ele tem algumas coisas legais e bacanas dele, que no meu ponto de vista é a mecânica de jogo, né, o kiting, algumas habilidades de alguns personagens. Porém, ele ainda continua pecando naquela parte que eu disse que os personagens deles não são carismáticos. Se você joga outros MOBAs, você já viu eles em outros lugares, assim. Mesmo que de relance, assim, você olha e fala assim, ah, tá, aquele cara ali é o Vlad, aquele cara é o Ezê, aquele cara é a Ashe, sabe? De outros games. Então, pra mim, ele vai ficar aqui no ranking C. Mas vale a pena você dar uma oportunidade pra ele, caso você queira dar uma jogadinha aí em jogos diferentes, né, do que você joga de costume. O próximo que a gente vai falar aqui na lista é o Paddle Ridge. Esse jogo aqui, gente, muita gente não conhece, mas talvez você já tenha visto a mecânica de jogo dele muito parecida com o que o LoL inventou esses dias aí, que se chama 2 vs 2 vs 2 vs 2. Então, esse jogo aqui é voltado pra porradaria, pro x1. Então, é muito incomum, né, geralmente você tem que farmar minions, comprar seus itens e etc, né, derrubar torres e derrubar o Nexus ou a base inimiga. Nesse jogo aqui, ele concentra mais a gameplay dele na porradaria, no combate entre os jogadores. E isso, gente, custou aparecer em outro MOBA, sabe? É mais ou menos assim a pegada do Smite, só que sem minions, sabe? Assim, lógico, você tem essa parte também. Mas o combate principal é o que mais chama atenção. E é muito divertido, é muito legal. Ele tem na Steam pra ser baixado, então o acesso pra outras pessoas também fica mais fácil por conta disso. Então, pra mim, esse jogo aqui é um jogo de ranking A. Muita gente não conhece ele. E eu te garanto que se você der uma chance, você vai gostar pra caramba. Talvez você pare de passar raiva lá com o LoLzinho e vai jogar o Battle Ridge pra desestressar, porque é bem mais legal, bem mais divertido. E agora, por fim, a gente tem o Paragon. Esse daqui é um jogo que tem a mecânica muito parecida, o estilo de jogo, com o Smite. Ele é uma pegada assim mais futurista e alguns detalhes assim que se misturam com mais ou menos aqueles shooters, né? Mas, no caso dele aqui, você tem ele mais bazuca, armas laser, armas de fogo, né? Digamos assim. Enquanto que no Smite era uma pegada mais medieval, né? De magias e tal. Eu acho que esse jogo é um jogo legal. Vale a pena de você dar uma oportunidade pra ele, mas assim, não vai achando que vai ser um jogo que você vai se divertir muito e tal, mesmo porque a player base dele é pequena. Então, por isso, eu vou deixar ele aqui no ranking C. Vale a pena você dar uma oportunidade, igual eu disse, mas como não é um jogo muito conhecido, pode ser que você fique ali muito tempo na fila pra poder jogar, até pegar algum ranking mais alto e aí começar a se divertir de verdade. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa aqui é a minha tier list final. Eu acho que eu peguei, assim, os principais nobas que a gente tem aí. Tem muitos aqui que muita gente nem conhece. Às vezes, você chegou só pelo Dota ou pelo LoL e joga isso aí, sei lá, há cinco anos, e nunca viu outros, né? Nunca deu oportunidade pra outros jogos e nem sabia que existia. Então, por essa lista aqui, dá pra você ver que tem outros tão legais quanto o que você joga. E vale a pena, às vezes, você parar de jogar um move, sei lá, você garrou em algum elo. Por exemplo, meu caso, eu nunca passei do gol de dois ou gol de um no LoL, se não me engano. Eu nunca fui platina. Que muita gente ainda considera que é LoL. Só que tem tanta gente jogando LoL que, às vezes, fica difícil mesmo essa escalada. Eu não sou pro player, não tenho tanto tempo, assim, pra me dedicar pra ficar jogando ranqueadas. Então, procura um outro jogo que tenha essas mecânicas parecidas que você pode acabar se divertindo mais até nesses outros, né? Então é isso. Eu espero que eu tenha mostrado a vocês aí todas as possibilidades de move que a gente tem aí na atualidade pra vocês poderem estar jogando. Se gostaram, deixa aquele like lá pra ajudar. Comentem aí se eu esqueci de algum move, assim, muito legal. Talvez eu nunca joguei e não vi. Então, coloquem aí nos comentários e dá aquela força aí pra gente. E não esqueça de deixar o sininho ativado pra que quando os novos vídeos aqui de tirelists ou vídeos educativos aqui do canal, né? Porque, pra quem não sabe, eu sou professor e esse canal aqui é sobre como você usa jogos na educação. Então, eu sempre tô trazendo aqui tirelists, mostrando tipos variados de jogos pra que professores ou você, se for um pai ou tiver algum... alguma criança pra poder ensinar, utilizar esses jogos também pra eles poderem aprenderem. Então, olhada nas minhas playlists aqui do canal que eu acho que vocês vão gostar muito. Mais uma vez, muito obrigado e até mais.